Música Oi galera, estamos aqui na Third Street em Santa Mônica Que é a terceira rua Na tradução para o português E se você gosta de fazer compras Tem várias lojas Várias, várias, várias E você gasta todo o seu dinheiro Nas lojinhas E você é feliz gastando E você é feliz gastando bem aqui Eu vou levar vocês na minha loja favorita Que é a Urban Outfitters Vem comer Música 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 Essa é a minha loja favorita, gente Se você está com um dinheirinho a mais E gosta de ter um estilinho assim meio urbano Urban Outfitters Na minha opinião é uma das melhores Porque eu ainda não tenho dinheiro para Reggae & Ball Mas tudo bem Música 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 São farinhas tão bravas, gente? São salvos feitos Música 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 Fala oi Ju Oi Ju Ju, fala para as pessoas inscrever no canal da Fe Inscreve no canal da Fe, gente Cada vídeo um mais legal que o outro Gente, Ju vai virar garota propaganda Música 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 Obrigado.